Olá galerinha do Brinquedo Surpresas, hoje eu tô trazendo mais um vídeo pro canal, galera Olha só, eu tô aqui no Minecraft de PS3, muito animado pra gravar esse vídeo Porque galera, como vocês viram pela thumbnail e pelo título Hoje eu vou ensinar pra vocês como colocar a textura 1.16 aqui no Minecraft de PS3 Galera, sim, tá? Se você entrou nesse vídeo aqui, sim, saiba que não é fake, dá pra fazer E eu vou mostrar pra vocês, vou ensinar tudo que você precisa ter pra colocar essa textura Vou mostrar pra vocês essa textura Então, ó, já deixa o like aqui embaixo, galera, merece muito like Só que eu comprei vídeo lá da gringa, não comprei nenhum canal brasileiro que gravasse isso aqui, ó Se inscreve também no canal, caso você ainda não seja inscrito E ativa as notificações, beleza? Antes de iniciar, eu quero recomendar um vídeo lá onde eu ensino Como colocar texturas, skins personalizadas no Minecraft de PS3 Então, se você quer aprender a colocar skin como essa que eu tô usando Entra no vídeo que tá aqui na descrição, beleza? Então, vamos lá, galera Bom, pra quem tá achando que é fake Olha só, Minecraft Playstation 3 Edition, tá galera? Não é fake Que funciona mesmo, tá galera? Vamos lá Antes de ensinar como instalar Eu quero mostrar pra vocês o que essa textura altera, né galera? Então, vamos conferir as principais mudanças, né? Bom, a primeira mudança, galera, é nos blocos, galera Olha só, olha isso aqui Os blocos ficaram exatamente igual É do Minecraft de PS4, né? De PS4 e de Xbox também, né? E olha pra isso aqui, galera Olha o detalhe da madeira Olha o trabalho bem feito Nossa, galera Isso aqui é insano, galera Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição Link de download Junto com os créditos ao Criador Sério, merece muito Muito, é... Muita uns aplausos Então vai lá Se inscreve no canal do Criador Dá uma força lá Porque, meu amigo Olha isso aqui Tô trazendo conteúdo Pra quem ainda tá na geração do PS3, né? Sinal que tem gente que aí, né? Não importa o que tá no PS3, beleza? Bom, continuando Temos aqui as duas páginas, galera Olha só Curti demais Que além de alterar a espada Ele deixa a espada quebrada Isso aqui é muito bom pra PVP Muito bom pra diminuir o lag também, né? E olha pra você Olha o detalhe da espada Curti demais isso aqui, ó Insano, galera Curti demais mesmo, ó Tem várias De pedra, de ferro Enfim, todos os materiais Isso aqui é insano, galera Eu curti demais essa espada aqui Quebrada, né? Beleza? Deixa eu colocar isso aqui no inventário E vamos pra próxima alteração, galera A próxima alteração tá aqui na água Na lava, galera Olha só como é que a água ficou usando essa textura, né? Ficou muito mais realista, galera Olha isso aqui Parece aquelas águas de shader, né? Ela também tem aquela movimentação, galera Olha pra isso aqui Negócio insano A lava, galera Na lista de alterações Fala que a lava ficou alterada Só que eu, pelo menos Não percebi a alteração na lava Mas pra você perceber Deixa nos comentários, tá, galera? Mas o fato é que a água Ficou muito bonita, galera Muito bonito mesmo, beleza? Outros vídeos que foram alterados Foram a Elytra, galera Olha pra Elytra Ela ficou idêntica, né? A Elytra do Minecraft E aqui atrás Ela tem essa skin diferenciada, galera Olha pra isso aqui Olha que fantástico, galera Muito insano Insano demais, galera Fera demais, galera O Cristina não tem nada pra falar, né? Temos aqui as maçãs douradas Eu coloquei a maçã dourada como exemplo Mas, galera Todos os alimentos foram alterados, beleza? Olha aqui Perceba que todos os alimentos estão diferentes Ou seja, todos foram alterados É por isso que eles colocaram a maçã dourada aqui Porque eu acho que foi a que mais alterou, tá ligado? Eu acho que foi o alimento sem dúvidas Que mais foi alterado, beleza? Temos aqui o Tridente O Tridente, ele foi alterado Ele tá um pouquinho mais parecido Com o Minecraft PS4 Não sei se vai dar pra perceber Mas sim, foi alterado, né? E isso é muito bom, né? Então tivemos aqui também O Crossbow, galera O Crossbow é a besta do jogo E olha pra isso aqui, galera Pena que isso aqui não é Como se fosse o Crossbow, né? Eles pegaram lá a textura do arco E alteraram Mas o fato é que ficou muito da hora Olha só pra isso aqui, galera Temos aqui o arco com a textura alterada Ficou idênto com o Crossbow, né? Só que não tem, né? Aquela animação ali Porque, como eu falei Isso aqui é só uma textura, tá ligado? Então não altera Não tem como adicionar o item separado Vai basicamente Morte ficar o arco Aqui, ó Vocês podem ver aqui, ó Que o arco foi alterado Então não tem o item separado Pode ser que não existe a besta Tá ligado? Vamos pra próxima coisa, né? Galera, a próxima coisa É que ela adiciona aqui Esse baú mais Mais cartunizado, né? Esse baú aqui é um baú mais diferente Esse baú aqui seria, no caso Baú de armadilha Como vocês podem ver aqui E esse aqui é o baú vanila É o baú padrão Ele não altera Mas o baú de armadilha Ele deixa, né? Com essa textura mais animada Meio mais Cartoon, né? Curti demais, galera Acho que vale a pena colocar isso aqui Também, beleza? Ele altera também aqui A vegetação do jogo Como vocês podem ver As plantas foram alteradas Olha pra isso aqui Muito bom Tá, galera? Tá igualzinho, galera Isso aqui é insano, né? Isso aqui o que mais me impressiona É que é só uma textura E tipo, foi idêfico, tá, galera? É insano demais, né? Temos aqui também as camas Que também foram alteradas Isso aqui foi uma das mudanças mais leves Quase não dá pra perceber Mas, ó Percebam que foi alterado sim Também Bem legal, né? Tivemos aqui alguns Que foram alterados Por as cabeças de móveis Percebam, né? Que as cabeças de móveis Ficaram mais diferentes A cabeça do esqueleto É a que mais é pra perceber A mudança Olha só, galera Cabeças, como por exemplo Cabeça de estímulo Não dá pra perceber Tanta diferença Mas a cabeça do esqueleto Foi a mais modificada, né? Esses outros vídeos aqui Também superam alteradas O caso da placa Da moldura Da pintura Da alavanca Da escada E do botão Beleza, galera? Então tá aqui Como vocês podem ver Existem os outros Tivemos aqui a TNT Que também foi alterada, galera Olha só A TNT igualzinha, né? A do Minecraft PS4, tá, galera? Olha só Tivemos aqui o Neger Só que eu não vou entrar Ali naquele portal Senão vai fazer Um usuário Muito, muito alto Tivemos aqui o portal Percebam que a obsidian Foi alterada Eu não vou entrar no Neger Pois vai fazer muito Muito barulho, tá, galera? Beleza? Tivemos aqui também Os minérios, né? Que foram alterados Só que os minérios Eles tiveram meio que Essa borda, né, galera? Ó, isso aqui foi Não sei se tinha necessidade Eu não sei porquê Que acabou com isso Não sei se foi um erro Ou se o criador Quisse colocar isso aqui Pra, sei lá Eu creio, galera Que isso daqui Foi alterado Pois eu acho Que se a textura Fosse exatamente igual Ao Minecraft PS4 Provavelmente ela seria Bloqueada, né? Pela Mojang, né? Já que é uma coisa Que não pode, tá ligado? A textura oficial Não é assim Então, mas de qualquer forma, né, galera? Ficou bem legal Percebam que os detalhes Mais importantes Como, por exemplo A esmeralda foi alterada O ouro E os outros minérios Beleza, galera? Então, essas aqui são as principais mudanças E agora Eu vou deixar passando pra vocês O tutorial Beleza, galera? Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau Então, galerinha Depois se você inicializar Bom, galera Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Aí você vai Tchau, 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 tchau 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 E até a próxima Fui